Caraca, velho, eu tô com medo, hein, mano Pode ir lá Se liga, galera, olha o que que vai fazer, mano Olha o que que chapa... Nossa, mano Mano do céu Mentira que foi Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real Beleza, galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não é inscrito aqui no canal Sejam muito bem-vindos e já se inscreve aí Fechou? E ative o sininho Para sempre que saiba de novo Vocês receberem as notificações, beleza? Então vamos lá, galera, ó Vocês podem ver que eu tô aqui na porta da minha casa, né, mano Eu tô esperando o parceiro meu Entendeu? Quem viu aí no último episódio Viu que sabe que eu vou pegar a minha S10 Nesse episódio Então eu tô esperando o Chapax vir aqui, galera Porque eu combinei com ele, dele me buscar Me levar lá pra oficina dele E eu voltar com a S10, se ligou, mano? Ó, aí, ó, é só falar nele que ele já aparece, mano, ó Opa, deixa eu entrar aí que já tem um carro atrás de você aí, mano Entra aí rapidão, filho, vambora Opa, tranquilo, mano Primeiro Você tá careca, mané, que isso? Ah, mano, então eu fui participar de um desafio aí Acabei perdendo desafio, tinha que ficar careca Oxe, olha aí, olha aí, olha aí Nossa, olha aquilo ali Tá louco, mané, que pitanga Passou na porta de casa agora Mané Você falou o quê? Que você participou de um desafio e teve que raspar a cabeça? Você conhece o Vestibungo? Conheço, conheço Então Ele tá com uma Mercedes, né, mano? Ele me desafiou na corrida Sim Ele é com o Monza, né? Tinha que tá com o Monza Se eu perdesse, era pra eu raspar a cabeça, mano Tô ligado Aí, né, postou um racha Meu Monza acabou estourando os pneus lá E eu não consegui ganhar a corrida, né? Porra, mano Tá louco Aí, você viu essa mochila que eu tô com ela aqui, né, mano? Eu vi, mano Você troca uma mochilona aí? Pra que isso daí, velho? É só as notas, velho 50 mil que a gente combinou, não foi? Ah, pai do céu 50 anos Você tá de brincadeira Traz os 50 mil reais aqui Não, pô Tu vai recebendo dinheiro vivo Mas eu já tô com a peça já se precisar Olha aqui, ó Já tô com ela aqui, tá ligado? De jeito, fião Porque roubar um carro já dói Digo assim Tipo É claro que dói, né? Porque você pagou Mas esse roubar 50 mil no dinheiro vivo Aí é pior, né, mano? É pior ainda Você tem que meter bala, velho Pois é E sem dó, velho Que eu tô cansado de ser roubado Mas, ah Eu preciso começar a andar com a minha arma também, mano Ô, mano Velho Vê se você quiser tirar o porte, mano Entendeu a licença Ah, então é firmeza, mano Começa a andar com ela aí, tá ligado? Mas não dá pior não, mano? Não, tipo Você andar com ela É claro que se você dá um tiro no cara Você vai responder um tanto de parada aí, né, mano? Mas você Conseguir explicar Que é legítima defesa, tá ligado? Aham Mano, só de eu não ser roubado Eu já tô feliz Que eu não vou sair no preju Pode crer? Tá ótimo, velho Você é louco, velho É isso aí A S10 lá tá tranquilo, mano? Tá boazinha? Eu consegui desamassar bem, tá ligado? Troquei os parachó Coloquei as portas Arrumei a partida dos fios Alinhei ela inteira, né? Porque como os caras tinham batido Ela tinha desalinhada inteirona Consegui alinhar Mano, tá tipo nova, tá ligado? Ah, então show de bola, mano Você é foda, velho Com dois dias você arrumou a caminhonete, mano Tem jeito, mano Eu e mecando, né? Pegou ali pra poder colocar a mão na massa, filho O bagulho vai rápido Beleza, então Então vamos pra lá, velho Que eu tô ansioso pra pegar ela, tá ligado? Ô, já andou de carro o turbão? Cara Um turbão, turbão? Não, eu já andei no Gol GTI, tu Ah, não Eu vou te mostrar aqui o turbão desse cívico aqui, ó Deixa eu virar pra cá Pra você sentir a pressão do bagulho, ó É foda É aqui pra você ver, ó Eita, porra Ó Caraca, mano É isso que tu colocou É que, nossa senhora Porra Porra é essa, mané? Tu colocou esse tubo nele? Não, esse tubo é de fábrica Eu só mexi um pouquinho pra melhorar, sabe? Só aumentei um pouquinho a pressão dele Caraca, mané Que top, velho Show de bola, mano Show de bola Vamos lá pra oficina lá, velho Vamos lá Tô ansioso Aí, tamo chegando já também, né, velho Caraca Quem fez aqui Tá lá dentro Mostra ela lá no cantinho lá já, velho Caraca, velho Qual é desse carro aí, Japaco? Isso é um Bugatti, mano? É, é um Bugatti Que uma empresa me patrocina, tá ligado? Pra eu deixar à disposição aqui, né? Tá louco, mano Top, hein? Eu vou deixar... Ó, ó lá Entra, o que é isso aí? Tá escutando, ó Poxa, o que é isso, mané? Tá escutando a música de aniversário? Ele fica cantando essas musiquinhas, mano Depois ele fala que tá cantando rock, tá ligado? Sério? Esse mecânico seu é doidão, Japaco? Vem cá, vem cá, pra você Vem cá, vem cá E parabéns o quê, rapaz? Tô cantando uma musiquinha de aniversário E aí, mecânico Tranquilo? Opa, e aí? Firmeza, parceiro? Tranquilão Que música de aniversário, Japaco? Tá brisando, tio? Tá cantando aí, ó Parabéns, mano Mano, isso daqui, mano É Iron Maiden, cara Ó, isso é música de parabéns, mano Não, não Que parabéns, cara Vocês tão viajando, tio Ô, louco Tá louco, Japaco Essa daqui que é a princesona, né, mano? Essa aqui é a criança, mano Deixa eu te travar lá aí Não sei te travar, não Se trava lá, o mecânico Você que tem as manhas Não, pode pegar Deixa eu te travar daí, pô Deixa eu te travar Só abrir aqui Eu não vou entrar nela agora, não Caraca, mano Olha isso Nossa, velho Chega a arrepiar, mano Se liga Tá louco Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Olha Nossa, mano Olha isso Ô, velho Eu tô apaixonado, cara Tô apaixonado dessa princesa Tá ligado? Ah, deixa eu te falar, Japaco A mochila com Você tá ligado do quê? Tá aqui dentro, né, mano? Deixa ela onde? Deixa aqui, vem cá Vem cá Vou pôr aqui dentro do carro Pôr dentro do carro mesmo? Vou colocar aqui pra você então Rapidão, mano Aí Já coloquei ali no Tá ligado? Joguei pro banco de trás ali, beleza? Vou passar no banco pra depositar Beleza, mano Cuidado com esse dinheiro aí, tá ligado? Se quiser que eu vou lá com você depois Que eu tô com uma peça aqui É só você me falar, mano Beleza? Mas tá bonitona, hein, mano? Tranquilo Isso aqui, mano Aí você já sai pra testar ela, viu, mano? Beleza Ah, deixa eu te perguntar Você vai fazer alguma coisa agora, mano? Agora não Vai tá de boa agora aqui na oficina Ou você vai pra casa? Não, eu ia arrumar algumas coisinhas aqui Depois eu ia subir pra casa, tá ligado? Sabe por quê, mano? Sabe por quê, mano? Vai dar o mesmo desempenho que ela dá com as rodas originais, viu, mano? Você pode ver que tá com aro 20 aí, né? Não, tranquilo, pô Tá bonita, a gente vai devagarzinho, pode crer? Pode crer, vambora então, mano Beleza, então O mecânico fica aí de boa, né? Fica Ô, mecânico Ô, Totóli Beleza, cachorrinho Cadê o mecânico? Caraca, sua oficina tá a chave e esse monzão aqui, mano? Mas daí é o brabo, filho Top, mano Esse aí tá com 2,5 de pressão Mas daí anda mais que aquele carro lá que você deu uma voltinha do Civic Tá porra, mano, aí sim É, porque a gente não vai dar uma voltinha E foi com ele que tu perdeu o racha? Foi, mano Eu entrei na curva, esse pneu trazer estourou, tá ligado? Ah, caramba, mano Que azar Mas de boa, então Vamos lá, mané Vamos lá Falou, mecânico Eu vou lá, mano Opa, falou, parceiro Até mais Depois eu te mando Eu te ensino aí como é que canta uns rap, tá ligado? Opa, demorou É que eu escuto mais rock assim Mas manda uns rap aí, mano Que é nóis Beleza, beleza Segura o Totóli aí pra mim não amassar ele Pode ir, pode ir Aí, mano, entra aí Vambora, que acelera isso aí Caraca, galera Se liga isso, mano Tô dirigindo a S10 Meu sonho Eita, mano Nem vi o carro Quase que eu bato Ela joga o Diniz Meu sonho, viu, mano Tô realizando meu sonho Sem preguiça Com isso o filme aí nos vídeos, tá vendo? Sim, sim Só na frente que não tem Beleza, beleza Quer dizer, na frente tem Só que o sufrimento que eu coloquei na frente É aquilo aqui por fora Tudo escuro E por dentro Fosse como se não tivesse o sufrimento Tá ligado? Ah, entendi Eu tô ligado É porque também Se os homens ver Tudo escurão Embaça, né, mano? É, embaça Se você tirar depois Nessa opção Beleza Eu, mano Tô gravando aqui Eu vou dar aquele corte Tá ligado? Pra não acabar a bateria da câmera Que eu quero mostrar pro pessoal Como é que ela vai reagir Lá na estrada de terra Pode crer? Pode crer, mano Vamos embora Então vamos dar um corte aqui Aí, mano Tô indo direto aqui Porque logo A nossa esquerda Tem uma estradinha de terra Que dá lá na base Se ligou? Tô ligando onde quer, mano Vamos fazer esse teste aí, então Nossa, mano Eu tô ansioso, cara Tô ansioso pra caramba Eu acho que vou descer aqui mesmo, mano Tem outra ali na frente Mas só que eu vou nessa Aí, depois Final de semana Se tiver de boa, mano Não sei se deve Você deve sair Se sabadão agora Se ligou? Porque eu tô ligado Que você é cheio de Cheio dos lances, mano Cheio dos trampos, né, mano? Cheio dos trampos A gente juntar uma galera E dar um rolê, mano Vamos embora, mano Descer pra parar de busão Tá ligado? Ou então pra cachoeira Aquela vez que a gente foi Na cachoeira lá A gente foi de busão, não foi? Foi Nossa, tem mó medo, velho Posso saber Perto daquele precipício, quase Tá louco, mano Agora a gente tem que levar Nossa, essa árvore aí Precisa cortar, hein, mano Nossa, é Eu quero ver os caras Cortarem isso daí, né Invadir na rua ali, ó Mas de boa Nossa, se você não queria Não se importar Da camaração sujar, mano Eu conheço um lugarzinho Que é Só que eu acho que é Bem mais pra frente, mano Que é tipo um pântano, tá ligado? Um pântano? É bom pra testar também Passar com ela? É, passar com ela Pode A gente pode ir lá Em cima, então, mano Mas tá vendo, ó Se comporta bem na terra, tá vendo? Sim, ó, ó Tem uma deslizada aqui, tu viu? É, mas eu tava achando Que é por causa da roda mesmo Aro 20, pô Aí tem que mudar o pneu E tudo mais Tem que colocar as rodas originais Isso, vai ficar bem melhor, mano Off-road eu não coloco, não, mano Fica feio, tá ligado? Fica feio É, mas fica bom pra andar na terra, né? Cadê, mano? Eu acho que tem uma entrada Antes dessa ponte aqui, ó Se eu não me engano Que aí a gente sobe nela E quebra num atalhozinho à esquerda Aqui, ó Tem tempo que eu não venho pra esses lugares, pô Ah, mas é que você tá querendo cortar o pedágio, mano? Não é não, pô É porque eu queria testar Estar de terra mesmo, tá ligado? Ah, tá, pô Eu não sei nem se Eu acho que vai dar pior Ó, Chapakus, eu ir lá com a S10 Vamos deixar ela aqui? Vamos lá comigo, mano? Vamos embora, vamos a pé, mano Deixa ela aqui Porque eu acho que fica uns comandantes ali na porta, tá ligado? Partiu, mas os caras não é... Oi? Não é vacilão não, né, os caras? Não, não, pô Isso aqui é a parada do exército Eu já liguei pra cá E falei que eu ia vir buscar É só eu dar meu nome lá E pegar a declaração Ele deve perguntar Por que a gente tá vindo do mato aqui Aí eu dou um caô, hein? Ali aqui, ó Opa, bom dia Opa, opa, alto lá É, vocês tão perdidos aqui, cidadão? Não, não, meu senhor É que eu parei meu carro numa estrada de terra ali do lado Entendeu? Ah, sei Tranquilo? Sei, sei É, eu liguei pra cá mais cedo Eu fiquei de vir cá buscar uma declaração Tudo tranquilo? Declaração? Deixa eu dar uma olhada aqui Só um minuto É, desde que eu me formei Eu não busquei É, Robert Dias, meu nome Robert Dias Ah, tá aqui, tá aqui mesmo Ah, tá tudo certo aqui, ó Vou só entregar pro senhor mesmo É só retirar, né? É, é só pegar ela mesmo Pode me entregar ela aí Ó, pode pegar aqui Cadê? Aí Obrigado, então Coloca ela aqui Toma cuidado aqui Por aqui, chega assim meio De supetão O pessoal é meio assustado aqui, sabe? Não, não Cuidado aí O senhor tá falando Porque eu vim pelo mato ali Isso, isso é complicado Às vezes tem soldado novo aqui Na guarita aqui Aí os caras já atiram primeiro Pra perguntar depois Ah, entendi Tá louco Mas tranquilo, então Pode deixar que da próxima vez Eu venho pelo asfalto aqui mesmo Beleza? Tá certo, tá certo É melhor Até um bom dia, viu senhor? Falou pro senhor também Abraça aí Pô, mano Se liga, Chapaco Você se lança aí de atira primeiro Pra depois perguntar Mal brisa, né não Tá louco O pântano, no caso Você tá falando É pra aquele lado ali, Chapaco Isso aqui, ó Acho que já tá aí, ó O pântano, deixa eu ver Ah, é logo ali embaixo ali, mano É ali, ó Só testar ali, ó A gente pode ir lá então Rapidão, tá ligado? Vambora Vai ter que passar Debaixo do pontilhão, hein, mano Beleza, beleza Tem a estrada de terra Que vai direto ali, mano Caraca É o seguinte Você já andou com ele Em pântano ou não? Não Eu tô achando Eu vou ficar de fora E vou deixar tu passar, mano É porque o negócio Você tem que acelerar mesmo Você não pode deixar o carro Diminuir a aceleração Na hora que você for Passar na água, não, viu? Você tem que pisar, mano Pois é Eu nunca fiz isso Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar tu fazer Sem medo, beleza? Porque é minha responsabilidade aqui Você só me deu a ideia E eu tô aceitando, beleza? Beleza Caraca, você tá com algum ressentimento aí Dela estragar e tudo mais Mas pode ficar tranquilo Estragar não vai não, velho Aí tu fica Eu vou ficar de fora Eita As passarinhas aí Eu vou ficar de fora Aí tu passa com ela, beleza? Fechou Vambora então Cadê? Você tem um lugar melhor? Um ponto melhor? Que é mais raso e tudo mais? Aqui, aqui Pode parar aqui Pode parar aqui Beleza Vou descer aqui Então Aí Assuma aí Assume aí o volante Deixa eu vir mais pra cá Caraca, galera Será que isso aqui vai atravessar mesmo, mano? Ou será que o chapaco tá doidão? Caraca, tem até uma pontezinha aqui Eu vou subir nela, mano Será que vai mesmo, mano? Ó, vou pegar a aceleração E vou passar lá pra aquela ilha ali Tá vendo? Tô ligado, tô ligado Porra, mano Caraca, velho Eu tô com medo, hein, mano Pode ir lá Se liga, galera Olha o que que vai fazer, mano Olha o que que o chapaco Nossa, mano Mano do céu Mentira que foi Mentira que foi Caraca, velho Ela mergulhou toda, mano Ela mergulhou toda, mano Ó, mano Pode ficar aí Que eu vou ir pra esse lado aí, beleza? Vai lá, meu Deixa eu passar aqui, galera Que ali eu pego menos água, mano Caraca, vocês viram, galera? Eu achei que ela ia parar, mano Eu achei que ela ia estragar E parar no meio Porque Ela afundou toda, galera Ela afundou toda, mano Deixa eu atravessar aqui Caralho, mano Ela afundou toda Debaixo d'água, velho Demorou um pouquinho Pra poder passar Por causa das rodas, né, mano Se fosse a George Road, filho Isso aqui também é lama Olha como é que o pé Da gente enterra aqui, ó Tá louco Mas de boa, mano Ela tá filé Se ligou Nossa, mano Olha aí Top, mano Top Só vou dar um Parar aqui mesmo, né, mano Pra gente ir embora pra casa Você também deve estar cansada Trabalhou hoje o dia todo, né? Eu vou dormir, velho Beleza Então deixa eu só finalizar isso aqui Esse takezinho Difícil é editar essa porra depois, mano Beleza? Deixa eu fazer aqui Aí, galera, ó Cês viram aí como é que a S10 tá, né, mano A S10 tá top, mano O Chapax atravessou Esse pântano aqui com ela, galera Ela afundou quase toda Praticamente Debaixo d'água Mas mesmo assim Ele conseguiu sair, beleza? Então vou fazer o seguinte, mano Se vocês tiverem gostado desse vídeo, galera Não esquece de estar deixando aquele like Pra estar fortalecendo, mano E se ainda não for inscrito aqui no canal Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, beleza? Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Tranquilo, mano? Quem participou desse vídeo aí Foi o Tid, mano E o Chapax, beleza? O link do canal deles Vai estar aí na descrição Os dois primeiros links Vão lá e se inscrevam Pra estar fortalecendo, beleza? Então é isso aí Mano um salve aí, mano Salve aí, mano Salve aí É nóis, galera Mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu Tchau, é nóis Ui Tchau, é nóis 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 Tchau, é nóis